A natureza da verdade matemática. A matemática é considerada por muitos como a mais pura das ciências, pois seu método é baseado em provas e evidências lógicas e rigorosas. Mas, o que é a verdade matemática e qual é a sua natureza? Essa questão tem sido objeto de estudo e debate entre filósofos e matemáticos ao longo da história. A verdade matemática é uma verdade necessária, isto é, uma verdade que é verdadeira em qualquer mundo possível. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras é verdadeiro não apenas neste mundo, mas em qualquer outro mundo possível. Isso porque é uma verdade que se segue necessariamente da definição dos termos envolvidos. Em outras palavras, é verdade porque é logicamente coerente. No entanto, alguns filósofos argumentam que a verdade matemática não é uma verdade absoluta, mas depende de pressupostos ou axiomas. Por exemplo, a geometria euclidiana é verdadeira apenas se aceitarmos certos axiomas, como a existência de uma linha reta infinita. Se mudarmos esses axiomas, podemos ter uma geometria diferente e, portanto, uma verdade diferente. Por outro lado, alguns filósofos argumentam que a verdade matemática é descoberta e não inventada. Eles afirmam que os teoremas e conceitos matemáticos são objetivos e existem independentemente da mente humana. Assim, o trabalho do matemático é descobrir essas verdades e apresentá-las de forma coerente e lógica. É importante notar que a verdade matemática não é a mesma coisa que a verdade empírica. A verdade empírica é baseada em evidências observáveis e pode ser refutada por novas evidências. Por outro lado, a verdade matemática é baseada em provas lógicas e pode ser verificada independentemente de qualquer experiência ou observação. Além disso, a matemática tem sido usada para modelar e explicar fenômenos na ciência. Muitas teorias científicas são baseadas em modelos matemáticos, como a mecânica quântica e a relatividade geral. Nesse sentido, a matemática desempenha um papel fundamental na ciência, pois fornece uma linguagem comum para a comunicação de ideias e conceitos. Em resumo, a natureza da verdade matemática é um tema complexo que tem sido objeto de estudo e debate entre filósofos e matemáticos ao longo da história. Embora existam diferentes pontos de vista sobre o assunto, a maioria concorda que a verdade matemática é baseada em provas lógicas e é necessária em qualquer mundo possível. Além disso, a matemática desempenha um papel fundamental na ciência, pois fornece uma linguagem comum para a comunicação de ideias e conceitos.